Olá pessoal, bom, quero aqui chamar a atenção de vocês sobre um assunto bem interessante que interessa a praticamente todos, que é relacionado à importância da nutrição na hipertrofia muscular. Quando se fala em hipertrofia, geralmente já pensamos principalmente em homens que desejam aumentar consideravelmente a sua massa muscular, mas isso vale para uma mulher que deseja um corpo tonificado e definido, que deseja eliminar a celulite aparente, ou então uma pessoa que busca uma melhora da qualidade de vida por meio de uma massa muscular mais desenvolvida, isso é um exemplo muito importante, por exemplo, para idosos, ou seja, qualquer modalidade esportiva, até mesmo um atleta de endurance, um nadador, um de longa distância, um ciclista, um maratonista, todos precisam em algum momento estimular a hipertrofia, cada um com a sua devida proporção, volume e finalidade, mas que acaba tendo ali seu benefício, seja para performance, evitar lesões, qualidade de vida ou logicamente a questão estética que é o que busca muitas pessoas, a preferência da musculação com base da sua atividade física, às vezes a pessoa adora fazer uma luta, adora fazer uma atividade aeróbica, mas quando se pensa em estética, realmente a musculação é fundamental. Então antes de ir diretamente ao ponto da nutrição, chamar a atenção sobre aqui basicamente três aspectos básicos, mas que são fundamentais antes de se preocupar com o que se toma depois do treino de suplemento. Primeira coisa, sono. Sem um sono adequado de boa qualidade e boa regularidade entre seis, mínimo e oito horas por dia, fica muito difícil você conseguir estimular a hipertrofia. Então atenção ao seu sono, às vezes você fica lá no celular durante a noite, o quarto é muito iluminado, é muito barulhento, corrija esses detalhes antes até mesmo de tentar buscar alguma coisa para se tomar antes de dormir. Às vezes o problema está no barulho, na iluminação, no celular ali antes de dormir, então não adianta ficar tomando suplemento, até mesmo medicações para induzir ao sono se você não corrigiu algo muito mais básico. Outro detalhe, intestino. Intestino inflamado não vai ter uma ótima absorção de nutrientes. Obviamente, quem está buscando uma hipertrofia, está buscando uma melhora da sua saúde, compulsão corporal, não vai ficar comendo porcarias que inflamam o intestino. Além de uma ótima alimentação, muitas vezes acaba sendo interessante o uso ali de substâncias pré e probióticas. No caso, muitas vezes trabalhamos aqui até mesmo com probióticos, no caso comerciais, alguns blends de lactobacilos, iogurtes, kefi, kombucha, buscando ali uma ótima saúde intestinal. Logicamente, isso depois da pessoa ter tirado os alimentos inflamatórios. Não adianta você ficar comendo pastel frito e tomar o probiótico achando que ele vai amenizar o estrago com relação ao seu impacto, quanto à sua inflamação intestinal. Lógico, se você não tem um estímulo adequado no seu treino com devida frequência, período de descanso entre as séries, devido ao descanso, uma ótima periodização distribuindo os grupos musculares de acordo com a sua finalidade objetivo e de acordo com a sua proporcionalidade, ao longo da semana, você não vai ter uma ótima hipertrofia. Muitas vezes eu vejo a pessoa, vamos lá no do que de uma mulher, ela tem uma deficiência no posterior de coxa, só que ela faz uma vez por semana posterior de coxa, uma vez por semana quadríceps. Obviamente, ela precisaria de uma orientação do seu treinador para lhe ajustar essa desproporção. Muitas vezes, ele colocando mais um dia na semana do treinamento de posterior de coxa devidamente periodizado, mas é obviamente uma parte mais com relação a treinamento. Estou chamando atenção porque antes de pensar na suplementação, às vezes o problema está no detalhe da distribuição do treino ao longo da semana. Mas a pessoa tem um treino tão dinâmico, tão rápido, tão intenso, mas que ela está se cansando, está gastando energia, mas não tem devido descanso entre as séries que vai ser necessário para a promoção da hipertrofia. Então, atente-se a isso, atente-se ao seu intestino, a qualidade do seu sono e a qualidade do seu treino. Falando ainda em treino, relacionando já agora a nutrição, manter o mesmo horário de treino é fundamental. Não adianta você um dia treinar de manhã, outra tarde, outra noite e achar que você vai ter grandes resultados. A hipertrofia necessita de rotina. Você tem que ter realmente um ritual. Acordar em determinado horário, dormir em determinado horário, você ter as suas refeições pré-programadas e horário de treino muito bem estabelecido. Feito isso, estabelecendo esse horário de treino, a distribuição das refeições ao longo do dia é fundamental. Você vai ingerir carboidrato de acordo com o seu gasto energético, sendo que as duas refeições que antecedem o treinamento devem ter um pouco mais de carboidrato. E carboidratos, obviamente, de alta qualidade. E no caso, horários que você não tem um devido gasto energético, você vai diminuir essa ingestão calórica. Então, não adianta você pensar que se come mais de manhã e se come menos à noite. Imagina uma pessoa que ela passa o dia sentado e a noite que é o gasto de energia maior dela, no caso na academia. Então, ela passaria o dia com uma quantidade menor de carboidrato e na véspera do treino ela aumenta essa ingestão. Preferencialmente, nas duas refeições que antecedem o treino, pensando na síntese de glicogênio muscular e hepático que acontece em torno de 4 a 6 horas. Então, não adianta também você fazer uma compensação de carboidrato de manhã, seu treino basicamente vai ser à noite. A ingestão de proteínas deve estar contínua ao longo do dia. Em cada refeição, ter realmente aqui uma ingestão de proteínas adequada. Pode variar de 20 a 40 gramas de proteína, não é de alimento fonte de proteína. Eu estou falando aqui de tantos gramas de frango, e sim da proteína contida no frango ou outras fontes alimentares. Então, em todas as refeições, deve-se ter proteína. De nada adianta você tomar um whey caríssimo, em pós-treino, se você ingere a hora que acorda, você toma café preto com pão e margarina e só vai almoçar depois alguma fonte de proteína. Então, você tem que distribuir isso ao longo de todo o seu dia. Talvez aí uma das maiores dificuldades com relação à distribuição de alimentos ao longo do dia. E aí, já aproveitando esse gancho, é aí que pode entrar uma suplementação alimentar. A whey protein ficou muito conhecida como seu uso pós-treino, mas você pode utilizar um suplemento proteico para tapar algum buraco que aconteça durante o dia, às vezes no meio da manhã, às vezes no meio da tarde. Não necessariamente é após o treino ou a sua preferência de utilização, no caso aqui falando da whey. Muitas vezes você tem a possibilidade de acabar o treino e já ir para a sua casa, já faça a refeição proteica em casa, o alimento sólido, ao invés de tomar o shake. O shake você pode utilizar em um momento que você não está em casa, que você está mais corrido, que você tem, às vezes, uma aversão alimentar a uma alimentação mais sólida. Enfim, pensar na suplementação como algo que vai tapar o buraco em algum momento que se torne necessário. Falando aqui no caso da whey, mas também hoje nós temos outras fontes proteicas, albumina em pó, proteínas vegetais que cada vez estão tendo cada vez mais e maior entrada no mercado, principalmente para as pessoas que têm uma filosofia vegetariana e ou vegana. Então, a importância é uma proteína suplementar de alta qualidade, com bons níveis de leucina. A whey é mais popular, mas também nós temos outras variedades no mercado, como assim eu disse para vocês. Falando também de suplementação, às vezes a gente pensa em suplementar um whey, mas a dieta, você já está conseguindo, por meio de alimentos do dia a dia, atingir a sua necessidade de proteínas. Mas, muitas vezes o problema está em uma baixa taxa de vitamina D, que acaba sendo fundamental para a síntese de sosterona, saúde óssea, adequação do sono, entre outros fatores, como imunidade, por exemplo. Então, devido à baixa exposição ao sol, às vezes a deficiência de vitamina D é o grande empecilho. Então, uma suplementação de vitamina D, em alguns casos, pode ser um fator determinante para a hipertrofia. Ômega 3, tem uma ótima ação anti-inflamatória, ajuda muito na recuperação muscular. Então, acaba ajudando sim, de maneira indireta, no aumento de massa muscular. Se você estiver com deficiência de zinco ou magnésio, meu amigo ou amiga, posso garantir que o ganho de massa muscular será bem deficiente, bem dificultado, na verdade. Então, muitas vezes, com análise prévia da sua alimentação, o profissional pode verificar que a necessidade é a suplementação de magnésio ou de zinco, e não da vitamina D, como eu disse anteriormente. Aproveitando aqui que eu estou falando bastante de suplementos, acredito que é uma grande dúvida de vocês, creatina, é um suplemento mais estudado e mais comprovado cientificamente com relação ao seu auxílio na melhora de performance, atividades de alta intensidade e curta duração. Entenda-se como uma série de musculação, por exemplo, que pensa ali como foco principal a hipertrofia, que é o nosso assunto aqui de hoje. Ou seja, o uso de creatina pode sim auxiliá-lo com relação à hipertrofia. Mas creatina retém líquido? Tá, meu amigo, mas o seu objetivo é reter líquido sim. 60% a 70% do músculo é a base de água, então você precisa de uma musculatura bem hidratada para conseguir esse processo de hipertrofia. Se a sua alimentação estiver adequada em sódio, uma ingestão adequada de água, em conjunto com carboidrato adequado também bem distribuído ao longo do dia, você não sofrerá com as retenções hídricas tão indesejadas. Além disso, um outro suplemento que pode ajudar muitas pessoas, mas acaba sendo muito mal interpretado, é a suplementação com aminoácidos sim. BCAAs e hoje nós temos blends de aminoácidos essenciais isolados. A questão é a má interpretação. Há 10, 20 anos atrás, nós só tínhamos o BCAA no mercado. Hoje nós temos uma variação maior e mais estudos mostrando para nós que BCAAs são bons? São. Quando o objetivo é otimizar a recuperação. Pensa alguém que treina muito, que tem uma rotina de pedalo uma hora de manhã, treina musculação uma hora à tarde. Então ela poderia, por exemplo, no pedal da manhã, utilizar o BCAA intratreino, pensando em otimizar a recuperação. Agora, se o objetivo é musculação e hipertrofia, nós já sabemos que uma suplementação com um blend de aminoácidos essenciais pode estimular muito mais a síntese proteica do que os BCAAs. Agora, se você está tomando um whey na refeição antes do treino, o whey já é rico em BCAA, assim como o ovo também é, assim como a carne vermelha também é, assim como o frango, o peixe também são. Então, cuidado para não utilizar BCAAs ou outro tipo de suplemento, até mesmo um blend de aminoácidos essenciais, em um momento onde você já está suprindo ali a gestão de leucina, principalmente. Então, um exemplo, você poderia utilizar alguém que vai experimentar antes e depois do treino, um caso que não tenha essa facilidade de você ter uma refeição perfeitinha antes e depois do treino. Um blend de aminoácidos essenciais logo antes e o whey logo após o treino. Ou você pode utilizar ali, vamos imaginar, uma refeição adequada, bom para o clássico, tradicional, às vezes a pessoa comeu lá frango em batata doce ou frango em mandioca, uma refeição muito bem elaborada. Ou algo mais simples, pensando em alguém que não está em um nível tão alto assim, pão integral com um recheio de frango desfiado com cottage. E aí ela foi para o treino, já tem uma injeção de proteínas adequada nesse momento. Aí durante o treino ela fez um blend de aminoácidos essenciais isolados, foi tomando, estimulando a síndrome de proteína e depois do treino ela já pode ir para uma outra refeição ou então ela poderia estar usando ali um shake de whey pós-treino. E o erro seria tomar o whey pós-treino com o blend de aminoácidos essenciais isolados. Então, eu estou falando bem rapidinho para não ficar tão longo o vídeo, mas já é algo para elucidar uma das inúmeras dúvidas que vocês têm com relação a aminoácidos isolados. Aí glutamina, tá, para ganho de massa muscular não tem nada a ver. No entanto, a glutamina entra na questão do intestino, que eu falei lá no começo. Uma utilização de glutamina logo acordada em jejum ou antes de dormir pode sim auxiliar na melhora da qualidade do seu intestino, que indiretamente vai melhorar a sua imunidade, a sua permeabilidade intestinal. Indiretamente, bem indiretamente vai auxiliar no seu ganho de massa muscular. Agora, tomar glutamina pré-treino ou durante o treino achando que isso vai te criar músculos, não tem nada a ver, isso a bioquímica, a fisiologia não mostra nenhum tipo de fundamento. Então, por isso que tem tanta dúvida na internet. Às vezes a pessoa fala, glutamina não ajuda na hipertrofia, mas está falando de alguma coisa direta. Mas quando nós pensamos o efeito indireto, muitos suplementos que são mal vistos para determinado fim, eles podem ser bem utilizados. Então, a questão é usar o suplemento correto no momento exato, senão você acaba jogando o dinheiro no lixo. Um suplemento muito popular, mas muito mal utilizado é a betalanina. A betalanina acaba tendo a situação de tamponamento, mas exceto se o seu treino de hipertrofia tiver ali uma duração, por exemplo, uma sequência de bisetes, trisetes, dois, três exercícios seguidos, você não tem a necessidade de uma suplementação tamponante para isso. No caso, a não ser que você vá no extremo, realmente, você chegue no seu limite em uma sequência de repetições mais longas, aí sim a betalanina pode ajudar. Para o crossfit performance, a betalanina acaba sendo muito mais interessante. Agora, se o seu treino são séries bem curtas e com um período mais longo de intervalo, não vejam necessidade. Então, cuidado para não jogar dinheiro fora. HMB, ácido fosfatídico, ácido ursólico, nós temos vários outros suplementos que podem sim, em algum momento, serem bem aplicados. Mas, rapidinho, em 10 minutos, eu falei tanta coisa que para vocês adequarem tudo isso, com certeza não vai ser uma semana. São meses e meses para conseguir essa adequação, encaixar, ter rotina, regularidade. Toda semana, alimentação adequada, suplementação adequada, treino adequado, e você vai construindo o físico que você deseja. Então, é isso. Nutrição é muito mais do que algo tão simples de vou tomar o Whey pós-treino, ou então vou tomar um termogênico para emagrecer. É algo tudo sobre o complexo, por isso a necessidade de ter um acompanhamento profissional de qualidade. Valeu, galera. Espero ter ajudado vocês com as dicas. Valeu!